Olá senhoritas e senhoritos do sexto ano, vamos iniciar aqui nossa aulinha de geografia hoje falando sobre os agentes externos do relevo, ou seja, agentes modeladores, aqueles que transformam o relevo. Eu sempre costumei comparar o relevo com o rosto de uma menina, de uma garota qualquer, de uma moça, uma mulher, porque durante toda a sua vida, desde o momento que ela nasce, torna-se criança, adolescente e adulta, ocorrem algumas transformações e modelações, por parte delas. Como assim, professor? O relevo, quando é muito jovem, tem uma forte atuação das forças internas, também chamadas forças endógenas. São aquelas que transformam a crosta terrestre, através do choque de placas tectônicas, o afastamento também, que ocorre o só regimento da crosta terrestre, provocando o surgimento de cadeias de montanhas, ou vulcões, ou falhamentos. Da mesma forma, são os hormônios dentro do organismo das meninas, que acabam de certa forma promovendo o surgimento de espinhas. Quando a menina ainda é nova, ela tem uma grande quantidade de hormônios, e aí começa a surgir espinhas no rosto da menina. Chega um certo período em que a quantidade de hormônio começa a diminuir, e essa quantidade de hormônio diminuindo no rosto das meninas, acaba desaparecendo o surgimento de espinhas, ficando somente as marcas que o tempo deixou. E diminuição do colágeno também, começam a surgir algumas rugas, algumas pregas no rosto, e a menina começa a atuar com as forças exógenas, que é a maquiagem, para diminuir as imperfeições que foram deixadas pelo tempo no rosto da garota. E ela vai modelando o seu rosto com a maquiagem. A mesma coisa é o relevo. Quando para de haver essa atuação das forças endógenas, começa a haver a atuação justamente das forças exógenas, são forças modeladoras que começam a rebaixar a estrutura do relevo. É por isso que o Brasil tem um relevo relativamente baixo. Ou seja, no Brasil a gente não tem cadeias de montanhas muito altas, a gente tem planaltos, porque antigamente, há milhares de anos atrás, existiam grandes cadeias de montanhas no Brasil. Como houve a consolidação da placa tectônica sul-americana, parou de haver a atuação das forças endógenas no relevo brasileiro, e passou a atuar apenas as forças exógenas, exógenas modeladoras de relevo. Que forças são essas? Que são os agentes externos, agentes em temperismo, vento, chuva, e entre outros processos que começou a modelar o relevo através dos processos erosivos com o passar do tempo. É uma coisa comum ocorrer isso em toda a estrutura geológica, em toda a formação de relevo no planeta Terra como um todo. E aí, consequentemente, você tem esse processo pelo qual ocorre modelando toda a estrutura do relevo. Vamos falar primeiramente do desgaste das rochas. O desgaste das rochas se dá através do intemperismo. E existem três tipos de intemperismo. O intemperismo físico, o químico e o biológico. Qual a diferença entre os três tipos de intemperismo? Físico, químico e biológico. Vamos começar a partir do intemperismo físico. Você sabe que todo corpo é composto por átomos, que é a menor partícula da matéria. O átomo é a menor partícula da matéria. E aí, todo átomo, quando ele é aquecido, ele tende a se separar um do outro. O ser humano também, quando ele recebe calor, ele tenta tirar o máximo de roupa de cima dele, para não sentir tanto calor. Ele prefere também se afastar de um lugar muito aglomerado, porque a quantidade de pessoas também aumenta o calor. A grande quantidade de pessoas também aumenta o calor. E os átomos não é diferente. Quando recebe calor, eles se separam, se afastam do outro. Ao se afastar do outro, a rocha está lá dispersa no ambiente, e ela é cheia de átomos microscópicos. Quando ela recebe calor, esses átomos se afastam. E ao se afastarem, essa rocha aumenta de volume, ela cresce o volume dela. Quando vem a noite, o sol se põe, a rocha começa a perder temperatura e começa a resfriar. E ao resfriar, os átomos começam a se agregar, se aproximar um do outro, para transferência de calor. E aí eles começam a se aproximar um do outro, e consequentemente a rocha vai contrair também. Esse processo de contração e dilatação da rocha, quando ela está dispersa no ambiente, ela faz com o tempo, essa rocha o que? Ela se fragmenta, ela se quebre. Aí é dado um processo chamado de intemperismo físico, que é o processo pelo qual a variação de temperatura promove a dilatação ou contração da rocha, com o posterior desgaste, né? Ela acaba se quebrando com o tempo, né? Através dessa dilatação e dessa contração. Aí é chamado de intemperismo físico. Quando a rocha, ela se quebra através da variação de temperatura sobre ela. É chamado de intemperismo físico. Dilatação, contração, contração, posterior desgaste. Já o intemperismo químico, né? É um pouco diferente. O intemperismo químico se dá justamente por conta do que a rocha, ela é composta por... A rocha, ela é composta por pequenas partículas de minerais, né? A rocha é composta por minerais. E aí, o que acontece? Esse mineral, por sua vez, ele, quando entra em contato com a água, assim como todo e qualquer mineral, ao entrar em contato com a água, ele sofre o processo de oxidação, ele oxida, né? E aí, o que acontece? Como a rocha é um agregado de partículas minerais, ela entra em contato com a água e, com o tempo, essa água começa a oxidar, né? Essa oxidação promove o que? Promove com que a rocha, com o tempo, começa a se fragmentar. É o apodrecimento natural, né? Que a rocha sofre pelo processo de intemperismo químico. É intemperismo químico. E aí, consequentemente, eu tenho esse processo, né? Que é chamado intemperismo químico por conta da alteração da estrutura da rocha, através do contato com a água e o seu mineral. E aí, eu tenho o chamado intemperismo químico, né? E o biológico, meus queridos? O intemperismo biológico, ele se dá por conta de quê? Ele se dá por conta de alguns agentes, né? Que, ao entrar em contato com a rocha, acaba fragmentando essa rocha. Esse agente, ele tem que ser um agente vivo, né? Raízes de plantas, topeira, tatu, minhoca. Então, o tatu ou a minhoca, quando ele está perfurando o solo, encontra uma rocha na sua frente. A tendência dele é escavar cada vez mais para perfurar aquela rocha e acabar quebrando. A raiz de uma planta, por exemplo, quando você passa a ver as calçadas quebradas por aí, nada mais é do que o intemperismo biológico, que a raiz da planta, ela aumentou de volume, a planta cresceu, que, consequentemente, acabou quebrando aquela calçada. Então, esse processo pelo qual as raízes das plantas, os animais, fragmentam a rocha, é denominado como intemperismo biológico. Aí, uma questão do vestibular, algum tempo atrás, caiu de um animal que defecou sobre uma rocha, e a rocha, posteriormente, acabou sofrendo um leve desgaste. Que tipo de intemperismo é esse? Químico, físico ou biológico? Muita gente colocou intemperismo biológico, que foi um animal, que fez cocô lá e coisa e tal, e ela fragmentou. E, na realidade, o intemperismo ali seria o intemperismo químico. Por quê? Porque foi o processo pelo qual a substância ácida das fezes, o animal, que promoveu o desgaste da rocha. E aí, consequentemente, acabou ocasionando esse processo de alteração química da rocha. E aí, por isso, é considerado um intemperismo químico. Muita gente errou essa questão, que era nada mais é do que uma caixa de banana, né? Para o aluno pensar que era intemperismo biológico, que tinha um animal. Mas quem promoveu o desgaste foi a questão das fezes, né? A acidez das fezes que promoveu o desgaste, alterando a compulsão química da rocha. Beleza? Vamos falar agora do poder do vento. A erosão eólica, né? A erosão eólica também é um tipo de intemperismo, né? Ou de intemperismo, não. De desgaste e modelagem do relevo através dos ventos. Então, o vento, ele quando se movimenta, né? O vento nada mais é do que o deslocamento do ar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, ou vice-versa, né? Que, consequentemente, esse vento, por sua vez, ele acaba, de uma certa forma, levando partículas de sedimentos do solo e promove um tipo de abrasão, né? Em algumas formas de relevo e vai modelando o relevo. Existe um local lá no Piauí chamado Sete Cidades, né? Que é um parque de esculturas naturais nas rochas, que foi feita pelo vento. Esse vento é uma erosão tipo eólica, né? Que foi ocasionada justamente por conta dessas micropartículas que voam pelo ar, né? De sedimentos que fazem esse atrito e vai modelando o relevo, né? E aí, consequentemente, eu tenho esse tipo de erosão causada pelo vento, ok? E aí é chamada erosão erólica. E aí eu tenho o Parque de Sete Cidades lá no Piauí, no sertão nordestino, que é um área que venta muito, né? Eu tenho uma grande atuação desse tipo de erosão, né? Erosão eólica ocorre muito no sertão nordestino. E aí, por conta justamente dessa quantidade de ventos que ocorrem naquela região. Tem a erosão marinha também, que formam as falésias, né? O mar se choca contra as estruturas de, como é que se diz? De argila que tem em algumas áreas aqui do litoral, ao destino. E aí, consequentemente, acaba ocasionando o surgimento de falésias, que são sucos feitos na própria argila, pelo choque das ondas do mar contra esse paredão de argila, né? É considerado chamado de falésias, né? E aí é um tipo de erosão ocasionada pela erosão marinha. A erosão glacial é uma erosão causada pelo gelo, né? E aí ocorre muitas vezes lá na região do Polo Norte ou Polo Sul, algumas águas às vezes entram em contato com a rocha, e aí quando a água congela, ela se dilata e quebra a rocha, né? Aí é chamada erosão glacial, uma erosão causada pelo gelo, né? Que é muito comum nas áreas onde eu tenho altas montanhas, né? Nas áreas onde eu tenho uma grande quantidade de gelo, né? Por conta da temperatura muito reduzida, ok? Fala agora da ação das águas, uma erosão hídrica, né? A erosão hídrica que é causada pela água, ela ocorre muitas vezes o aparecimento de valsorocas, né? Que são frestas em algumas barreiras, né? Por conta do processo erosivo, vai tirando o sedimento e consequentemente acaba ocasionando o desgaste dessa estrutura do solo, né? A erosão hídrica também causa deslizamento de barreiras, né? Porque a água entra em contato com o solo, né? Embaixo do solo tem uma rocha. E o que acontece? Se você retira a cobertura vegetal que está sobre essa formação, essa estrutura de solo, o solo vai ficar mais zerado e menos compactado. E aí, consequentemente, a água, ao entrar em contato, ela vai fazer um tobogã, né? Quando entrar em contato com a rocha que está abaixo do solo. E aí, consequentemente, ocorrerá um deslizamento de barreira, que é uma coisa muito comum, por exemplo, onde se tem as ocupações ordenadas ou favelas, que acabam morrendo muitas pessoas, né? Justamente por conta desse deslizamento de terra, devido à retirada da cobertura vegetal e à colocação de estruturas de barracos sobre essa área, aumentando ainda mais o peso estrutural do solo. E aí, consequentemente, quando vem a chuva, a tendência é haver o escoamento dessa água, que vai retirar e levar tudo que está em cima dela, ocasionando mortes, né? E aí, essa ação antrópica é uma ação causada pelo homem, retirando a cobertura vegetal, sendo substituído por casos, etc. Ocupações ordenadas, que é muito comum nas cidades, nos meios urbanos. Então, gente, essa é a parte de modelação do relevo, ocasionado pela ação antrópica. Tem umas questões aqui que eu vou responder com vocês aqui, na página... deixa eu ver aqui... Na página 179, diz o seguinte, em questão 1, observe a imagem abaixo, identifique pelo número de... e denomine as formas de relevo litorâneo produzidas pela ação das águas marinhas. 1 e 4 são as falésias, 2 e 6 tem o Bahia, 2 e 6 eu tenho as Bahias, 5 o Cabo, 7 Praias, 8 Restingas, e 9 o Tômbulo, são formações do relevo ocasionado pela ação do mar, a erosão marinha. Na mesma imagem, a atividade anterior, identifique pelo número de denomine as formas de relevo litorâneo produzidas pela ação acumuladora e construtiva ou sedimentada das águas marinhas. Aí são as praias, as restingas e o tômbulo, são essas estruturas ocasionadas pela ação marinha, das águas marinhas. Terceira questão, observa a imagem abaixo e responda, qual é o nome dessa formação de relevo, qual é o seu agente transformador? Formação de arenito, oriundo da ação dos ventos. Então os ventos acabam transformando essa estrutura de arenito, dando uma nova forma. Então, formação de arenito, oriundo das ações de vento, é uma erosão eólica que ocasiona essa transformação aí que eu falei para vocês. Na imagem abaixo, é bastante clara a ação do intemperejo sobre o relevo. Observe, identifique e descreva. Aí tem aí, as rochas estão sofrendo com a ação do intemperejo biológico, que é ocasionada pela raiz da árvore, que quebra essa rocha, fazendo com que ela se transforme, sendo ocasionada pela rachadura que a raiz provocou. Na página 183 tem eu. Leia o trecho do roteiro do filme central do Brasil, dirigido por Walter Salles. 70, sertão externa e noite. O caminho está parado no meio do mato, próximo da estrada. César e Dora sentados no chão, junto a uma fogueirinha, e Josué ficou no caminhão. César, é no sertão, e no sertão também faz frio. Ambiente do sertão, árido, quente durante o dia, mas à noite, a queda bruxa a temperatura em virtude da sua distância com o mar. Favorece o intemperejo. Explique. É esse mecanismo. Então, você bota aí. Favorece o intemperejo físico a mudança de temperatura durante o dia, ocasionando a dilatação e a compactação, gerando a sua quebra. O intemperejo físico, ele é muito intenso no sertão nordestino, na área, onde tem mais atuação o intemperejo físico no Brasil, é justamente no sertão, por conta dessa alteração da temperatura existente durante o dia. Essa amplitude térmica. Ok? Então, gente, eu vou ficar por aqui e daqui a pouco a gente retoma. Ok? Um abraço a vocês e logo mais.